A Mãe Eu sempre quis estar Devo tudo isso a ti Mas preciso voar Vou sempre ser seu Seu sorriso é meu Me peço que tenha coragem De confiar em sua criação Mãe eu sei Moro em outro mundo sim Onde só amor é lei Me ensinou assim Vou sempre ser seu Seu sorriso é meu E penso que tenha coragem De confiar em sua criação Me peço que tenha coragem 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 Me peço que tenha coragem